Boa noite a todos e todas, a todas e todos. Muito obrigado pela presença. Hoje foi um dia normal para Santa Maria pelo calor, mas foi um dia atípico para Santa Maria, pela chuva de pedra no meio da tarde e tudo mais. Então, talvez seja normal que as pessoas vão chegando ou que algumas tenham desistido e tenham ficado só pela live do Facebook mesmo. Mas tudo bem, nós estamos aqui. Obrigado pela presença no colóquio Identidades no Audiovisual. O encontro de hoje faz parte do projeto Narrativas em Movimento, que é financiado pela Lei de Científico à Cultura de Santa Maria. Desde 2016, a TVO tem feito um movimento para trazer realizadores de todo o país para discutir sobre as diferentes narrativas que nos movem no cotidiano e também movem a história da cidade, do Estado e do Brasil inteiro. O audiovisual brasileiro se tornou o assunto do momento, logo depois da divulgação do tema da redação do Enem, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. É uma discussão ampla, como todos sabem, a gente poderia ficar conversando sobre isso aqui horas e horas e horas, e abarca todo tipo de fruição da Sétima Arte. Pois aqui, no Auditório da SESMA, todas as segundas-feiras, é um espaço de fruição da Sétima Arte, um espaço muito importante. Então, nós estarmos aqui faz parte de um movimento forte de ver, interagir e conversar e democratizar o acesso ao cinema no Brasil. O Lanterninha Aurélia foi fundado em 1978 e até hoje funciona com sessões gratuitas. Aqui em Santa Maria também tem outro cineclube, que também ajuda a democratizar o acesso ao cinema, que é o Cine Clube da Boca, que é nosso parceiro e exibiu dois filmes da Márcia, que é a nossa convidada de hoje, o Terra Cabocla e o Maravilhas do Século, que foram projetados nas duas últimas quintas-feiras. Foi muito interessante a gente fazer uma trilogia, Márcia Paraíso, aqui com Lua Sagitário hoje. Mas o audiovisual do nosso país tem sofrido ataques sistemáticos pelo governo federal. Só por um exemplo, para o ano que vem, o orçamento do Fundo Setorial do Audiovisual já está no orçamento da União, que vai ser discutido pela Câmara e Senado, já tem um corte de 43%. Ou seja, o fundo vai trabalhar com um pouquinho mais da metade desse ano. Isso é muito ruim para a questão da produção do cinema brasileiro. A lei do audiovisual, que permite que as empresas entrem como patrocínio e fomentadoras, vai ter um corte de mais de 350 milhões de reais para o ano que vem, 2020. Além da redução drástica desse recurso, que ajuda no fomento, a perseguição ideológica perpassa as decisões sobre recuso de financiamento para qualquer tipo de filme que trabalhe com temáticas LGBTs, por exemplo. Chegando ao ponto de uma das linhas de produção de conteúdo do Prodávio e das TVs públicas, que enfoca a temática LGBT, foi cancelada pelo Ministério da Cidadania, mas os realizadores do Ministério Público Federal determinou o fim da censura e retomada da produção, mas eu estava conversando com a Márcia, que ela tem um projeto aprovado nesse edital, e não tem uma perspectiva muito boa, que é um edital específico para ter conteúdo nacional em todas as TVs públicas do país, que também permite o acesso democrático do cinema. Mas, se a gente for falar só dessas questões e desses retrocessos, também a gente precisaria de muito e muito tempo para ficar aqui. E não é esse o papo que a gente vem ter hoje, a gente vem falar de outras coisas. A gente vem falar da relação do audiovisual com identidades, nos mais diversos sentidos. O audiovisual, de um lado, ele tem a potência de aproximar pessoas com realidades infinitas, sejam elas no campo da ficção ou no documentário. Cada trama cinematográfica nos apresenta personagens que podem ter a potência de nos tirar do comum da vida ordinária. E a dimensão da identidade dos sujeitos é formada nesses momentos. É formada com bases de afirmação do que somos e também, e é muito importante, do que não somos. E o cinema nos propicia esses conflitos, por vezes. A base é na base da diferença que estabelecemos o nosso eu. E isso tem tudo a ver com identidades. E essa discussão audiovisual e identidades nos parece muito, muito importante. E é sobre isso que a gente vai conversar. E eu passo a palavra, porque, como sempre, eu já falei demais. Antes de convidar a Márcia Tainá para cá, eu convido a todos a conhecer um pouquinho mais da nossa convidada. Márcia Paraíso é documentarista, roteirista e diretora. Atua há 25 anos no audiovisual. Sócia fundadora da Plural Filmes, dirigiu e roteirizou o longa de ficção Lua em Sagitário, realizado em coprodução com a Argentina e vencedor do Prêmio Ibermédia. Codirigiu a série Submerso, com previsão de estreia em novembro, e os documentários Terra Cabocla, A Maravilha do Século e Sobre Sonhos e Liberdade, uma coprodução com Portugal. Foi também diretora das séries Invenções da Alma e Visceral Brasil, As Veias Abertas da Música. Mãe de Joana e Maria, vive há 17 anos em Florianópolis. Márcia Paraíso é convidada do coloco Identidades no Audiovisual. Então, convido a Tainá e a Márcia. A Tainá vai fazer a mediação dessa noite, e a Márcia Paraíso, nossa ilustre convidada, e já dá para dizer amiga, porque as pessoas, quando bate essa amizade de pronto, não tem mais como fugir. Oi, pessoal. Então, mais uma vez, boa noite a todos e todas. A gente da TV Ovo fica muito feliz que vocês estejam aqui hoje, porque é muito importante a gente construir esses espaços onde a gente possa discutir o audiovisual, o cinema. Geralmente, esses espaços são no Rio, São Paulo, mas aqui também se produzem, então a gente também precisa conversar, construir e trocar. E a ideia de hoje é justamente isso, é fazer uma conversa. Desde o início aqui, a gente já vai estar aberto para ficar ouvindo as reflexões, os questionamentos de vocês, as ideias a respeito do filme que a gente assistiu antes e de outros assuntos relacionados à identidade audiovisual. E é isso, né? A minha primeira questão para abrir essa conversa seria, Márcia, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, do seu caminho como realizadora audiovisual, e aí a gente vai seguindo. Boa noite a todos. Primeiro, vou começar agradecendo à TV Ovo. O meu agradecimento especial à Nelly, que desde 2017 me convida, e eu nunca tinha essa disponibilidade de viajar, e nunca coincidia de a gente encontrar uma data, e dessa vez deu certo, então estou muito feliz de ter dado certo, porque fazer cinema também é muita persistência. A primeira coisa que eu poderia dizer para você quando você fala da minha trajetória é dizer que eu sempre fui muito teimosa, eu sou uma pessoa muito teimosa. Então, tem meio tanto que estou conseguindo fazer. E eu faço parte dos 17% de mulheres no mundo que dirigem filmes, nós somos só essa fração, é um meio para você conseguir chegar à direção, especialmente direção de dramaturgia, de ficção, é um meio muito de homens, é difícil, como vários outros ofícios, mas a gente está conseguindo. E quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, na década de 90, eu não imaginava estar hoje onde eu cheguei, conseguindo viver do audiovisual. eu vivo do audiovisual hoje, quer dizer, sei que as perspectivas de futuro é bem ruim, mas hoje eu continuo vivendo, tendo uma família que vive do audiovisual. mas eu comecei atuando nas mais variadas funções, assistente de montagem, assistente de produção, editora, assistente de direção, assistente de arte, diretora de arte. fiz muita coisa, sim, e é algo que eu me orgulho de ter passado por todas essas áreas, trabalhei com distribuição também, fiz secretária de produção, fiz mestrado, fui professora há muitos anos. Na verdade, tudo começou a mudar em 2003, quando Gilberto Gil virou ministro da cultura, e se começou a pensar numa política pública para o audiovisual, porque o audiovisual era muito algo de pessoas de um gueto, eu diria. Era um ofício para você virar diretor de cinema, era algo que ou você nascia no Leblon ou nos jardins, ou você era filho de algum artista, então você já tinha um pedigree ou por dinheiro ou por relacionamentos, ou os dois. Então, eu nem imaginava falar, mas eu estava ok, contanto que eu consiga me sustentar trabalhando na área, eu já estava satisfeita, com a teimosia de sempre sonhar mais, escrever os seus projetos, mas a gente escrevia as nossas ideias, os nossos projetos, fazia como dava, e parecia que estava sempre morrendo ali, não tinha muitas oportunidades, e possibilidades. Então, em 2003, com o Gil, pensando política pública, ele criou uma secretaria do audiovisual em que ele trouxe para dentro da secretaria do audiovisual a galera das associações, das chamadas ABDs, ABDs e C, a Associação Brasileira de Documentaristas e Curtametragistas, junto com Orlando Senna, pessoas que já pensavam o cinema como uma ferramenta importante de discussão da sociedade, e linkando com o coloquio aqui, como uma questão de identidade de um lugar, porque ninguém gosta daquilo que não conhece. E, se você for pensar no jovem brasileiro hoje, da grande influência, no jovem no mundo, que o formato capitalista dos Estados Unidos da América exerce, vem tudo pela música, mas a música pelo cinema e o cinema pela música, uma coisa ligada à outra. E aqui no Brasil nunca se tinha parado para pensar, quer dizer, teve a Embrafilme, mas a Embrafilme, mal ou bem, quem fazia filmes na Embrafilme era sempre um grupo de meia dúzia dos mesmos. Então, teve toda essa transformação de pensamento. Vamos pensar no cinema como algo que deve ser pensado como política pública, como estratégico, e aí se criou vários editais, começou a se pensar a agência Ancine, e se criou vários editais em que você premiava pelo projeto e não pelo pedigree da pessoa. Então, eram editais de pessoas jurídicas e editais também para pessoas físicas, não só de CNPJ, porque o talento não tem CNPJ, o talento tem CPF. Então, esses editais, eles facilitaram essa possibilidade da democratização da produção. E aí a gente viu também, em paralelo, criação de pontos de cultura, fomento para você criar espaços de exibição, espaços de discussão, espaços como esse de debate, que tem a ver com isso, se discutir identidade, se discutir o que nós somos, se discutir o diferente, e com isso se discutir tolerância, e um monte de coisa. Então, foi através dessa abertura que teve, desse pensamento de pensar o cinema, porque eu comecei realmente a conseguir dirigir, roteirizar, e houve uma parceria maior, uma obrigatoriedade, através de uma legislação, de que os canais de televisão exibissem produto independente brasileiro, porque antes as produções eram todas monopolizadas pelos canais de TV. Então, hoje, a gente liga canais como o Canal Brasil, o Canal Curta, Cine Brasil TV, Arte 1, você vê uma programação, e muitos outros canais, mas esses que são chamados os canais brasileiros, super-brasileiros, você vê uma maioria de produções brasileiras, estabelecidas por legislação. Então, isso foi muito importante, é uma coisa que já acontece. Não é uma novidade nossa, isso acontece na Europa, isso acontece na França, na Alemanha, na Inglaterra, e nos Estados Unidos também. Então, foi assim que eu comecei a ter as minhas oportunidades. Como o Marcos comentou no início, e você também falou agora sobre as perspectivas do cinema, que não é nada fácil produzir cinema no Brasil, nem hoje, nem ontem, nem nunca foi. E aí eu te pergunto por que continuar produzindo? Então, por que você começou, você já disse, e agora por que permanecer? Então, o audiovisual é uma das... Para mim, é a minha forma de expressão. Pessoas, você pode ter a escrita como sua forma de expressão, a capoeira como sua forma de expressão, a dança. A minha forma de expressão é o audiovisual. É a forma que eu encontrei para expressar e querer que as pessoas recortem o olhar a partir do que eu olhei, do que me chamou a atenção. Então, depois que você abre essa porteira, e isso é um recado, inclusive, para aqueles que, agora vai tudo acabar, acho difícil. Porque quando você começa a se expressar por aquela... Você voltar atrás é muito complicado. Então, acho que nós vamos nos reinventar, porque a gente não desiste nunca, porque a gente é teimoso. E, claro que vamos amargar um período de dificuldades, de recursos, que isso já está acontecendo e impactando, mas acho muito difícil a gente agora parar. Você tem o que a gente está vivendo hoje, inclusive, com filmes como Bacurau, com o cinema pernambucano, com o cinema cearense, agora o filme do Carinha Nu, da Eurídice Guzmão. Isso é o resultado do que começou lá em 2003. Não é uma coisa espontânea. Você formar as pessoas no audiovisual, você formar um público para o audiovisual, para a nossa própria identidade, para ouvir o português no cinema. Então, isso está se consolidando agora. A gente está... Fomos para Cannes, agora que o nosso cinema realmente começou a ser olhado de uma forma que... Opa, está se fazendo algo, não é mais a República das Bananas. Então, de repente, a gente tem um retrocesso político, a gente volta a um governo que pensa o Brasil como República das Bananas, mas a gente tem toda uma formação que, para você parar isso, vai ser complicado, eu acho. Então, agora, pensando um pouco mais sobre identidade, vamos aprofundar o tema do colóquio. Eu percebi nos seus filmes e nas suas obras que eles têm grande interesse em temáticas sociais, você aborda as questões voltadas à diversidade étnica, religiosa, os movimentos sociais. A gente viu ali Terra Cabocla, sobre a guerra muito contestada. Se vê nos seus filmes que há bastante as falas das minorias sendo potencializadas, sendo mostradas ali. E eu queria saber, então, um dos desafios que eu acredito que seja do audiovisual é você não cair nos estereótipos quando você vai falar da identidade. Então, como... Está passando? Está. Então, como... Primeiro, chegar nos lugares onde você quer recortar as histórias, ter confiança deles, falar que a história de vocês é importante, o sertão do Brasil é importante, entendam que seria bacana fazer um produto sobre... um audiovisual sobre vocês, mas, principalmente, para a gente não cair na naturalização das coisas, nos estereótipos, no que a gente já vê em alguns produtos. É tão difícil. É um desafio. A temática da questão agrária, para mim, é algo que não se esgota. até por eu pensar que grande parte da desigualdade dos problemas que a gente segue tendo no Brasil e que não foram resolvidos nos últimos governos de esquerda é que a gente não fez uma reforma agrária. Então, é algo que, desde quando a gente começou a produtora Plural Filmes, a gente já começou com um trabalho que falava, era inspirado na Guerra de Canudos, numa questão da Guerra de Canudos, já falava da questão agrária. E é uma coisa que eu acho que acontece com muitos realizadores. Você começa a abordar uma temática e ela te persegue. Então, é algo que, para mim, eu tenho um grande interesse na questão e tenho muita vontade de dar visibilidade para a cultura de raiz, para o campesinato, para os agricultores, enfim, porque eu acho que é um Brasil ainda muito pouco conhecido e muito deslumbrante. E as pessoas gostam quando vêm, porque é aquilo que eu vou repetir, ninguém gosta daquilo que eu não conheço. Então, as pessoas se sensibilizam, gostam e essa questão dessa aproximação, eu nunca tive grandes dificuldades de entender. Essa é uma história interessante, eu gostaria de contar, de chegar e falar para a pessoa o que eu gostaria de fazer, discutir, criar essa parceria. Eu tive muito mais dificuldade, isso é uma coisa que eu percebi, é muito mais difícil você entrevistar um intelectual ou alguém da elite intelectual, não só econômica, mas um doutor, porque a pessoa está muito preocupada na imagem que ela vai, no que ela quer, como ela quer ser vista. E essa dificuldade eu nunca tive com as pessoas que eu recorto, que eu entrevisto, que eu documento, nunca tive nenhuma situação em que as pessoas ficassem incomodadas em se colocar, em se expor, em contar suas histórias, nunca tive. A gente vê bastante também nos teus filmes a questão dos movimentos sociais relacionados à luta por terras, tanto no João Maria quanto aqui no Terra Cabocla, e também no que a gente acabou de assistir, no Luiz Sagitário também, nos diálogos se mostra isso. E, mais uma vez, eu te pergunto, porque é tão importante falar sobre isso, sabe? É porque o documentário, eu estava falando, esqueci teu nome, com a Juliana, ela tinha me perguntado ali. A questão da reforma agrária é um tabu dentro da sociedade brasileira. Eu tenho colegas que têm dificuldade de compreender e tudo, porque a gente está muito ligado às elites, às elites econômicas, intelectuais, estão muito ligadas à questão da propriedade da terra. Então, disseminam um ódio, um preconceito que não tem muito sentido. Nos documentários anteriores que eu fiz sobre a questão, eu percebia que eles ficavam restritos a sempre o mesmo público. Então, era um público que já estava convencido de que falar sobre a importância da reforma agrária era essencial, discutir, mas eu não ia sair dali, daquelas pessoas. E, junto aos meus alunos em universidade privada, convivendo com estudantes, com colegas das minhas filhas, dentro da minha casa, fora da casa, eu percebia esse total desconhecimento e preconceito sobre. E aí, a ideia do Luiz Sagitário veio de encontro a isso. Eu acho que eu só conseguiria quebrar um pouco essa dificuldade em se falar sobre o tema dentro do cinema de ficção, mas sem levantar nenhuma bandeira, que não fosse um filme panfletário, que fosse um filme que atraísse, a princípio, um público que jamais escolheria ver um filme que tratasse de qualquer questão social. e foi interessante que a questão da astrologia, ela entrou no filme por eu perceber que dentro do movimento, dentro dos movimentos sociais, não só do MST, mas de outros movimentos sociais, a questão da astrologia era vista com preconceito também. Então, eu me lembro quando eu fui colocar no assentamento, para a direção do assentamento, falar do roteiro do filme, e eu falei que o personagem assentado gostava de astrologia, as pessoas mais velhas da direção ficaram indignadas, não, isso não existe aqui. E os jovens falaram, como que isso não existe aqui? Aqui existe tudo, inclusive, por que não? Então, foi uma maneira de dar uma cutucada, de trazer também esse tema para se discutir, inclusive internamente, foi uma provocação, a questão da astrologia, foi mexer com os preconceitos de ambos os lados. O Lua em Sagitário, mesmo sendo uma ficção, como a gente sabe, tem muitos elementos do documentário, da vida real. Tem a cidade, que é uma cidade que existe, o festival, que é um festival que existe, e você tem uma veia muito mais documental do que ficção, o que você acha? Não, 100% documental, eu diria. O Lua foi um desafio, depois eu acabei dirigindo outras coisas de ficção, acabei de fazer uma série que foi um desafio bem grande, de ficção também, que foge completamente com a temática que eu tenho trabalhado, é uma série policial, mas é impossível, era impossível fazer o Lua sem trazer o documentário junto, sem trazer os lugares que eu já conhecia, os personagens, na verdade, pensar esses personagens e trabalhar com a direção de ator, trazendo neles algo que rompesse com que alguém... O ator que faz o assentado, o Fagundes Emanuel, ele é um menino criado em São Paulo, paulistano. Ele já fez televisão, já fez novela, e a coisa mais difícil foi encontrá-lo, porque eu não queria um cara bonitão, eu queria realmente um cara que rompesse com a ideia de que o cara é assentado, então ele tem que ser assim, ele tem que ser assado, que fosse um menino que aparentasse uma certa fragilidade física, e que isso provocasse nas pessoas uma descrença de que aquele personagem poderia ser, por que não? Qualquer um pode ser. Então, a minha vivência dentro desse universo, o fato de ser documentarista e de estar junto com as pessoas nesses lugares foi fundamental para tentar produzir algo que não caísse nem no panfletário e nem num estereótipo preconcebido que as pessoas têm desses universos. Em relação com a coprodução que teve com a Argentina, então a gente já vê mais uma mistura de identidades, mais uma fusão cultural, como que foi esse processo? tem uma coisa que eu não falei também da questão documental da importância de ser documentarista na realização da ficção, é que a gente está acostumado a trabalhar no documentário com orçamentos menores. E o primeiro movimento que eu tive de levantar recursos para o Lua foi que eu ganhei o Prêmio Ibermedia, que é um prêmio que premia projetos ibero-americanos, então o meu roteiro foi premiado, só que ele é uma verba como se fosse uma verba para estartar a produção, para estartar a captação, não é muito recurso. Acho que, não estou lembrada, eu acho que a gente ganhou 300 mil dólares na época, numa época em que o dólar não estava como está hoje. E todo mundo dizia é muito pouco dinheiro, mas então como o Prêmio Ibermedia funciona como praticamente como um selo de qualidade do roteiro, pelo menos para os outros países é assim, aqui no Brasil eu encontrei uma certa dificuldade de conseguir mais recursos. Então, a gente peitou e falou, não, a gente vai produzir o filme todo com esse dinheiro, vamos colocar, como se falava quando se filmava em negativo, vamos colocar o filme todo na lata e vamos jogar a bola lá para frente, depois a gente vê como a gente vai finalizar. e foi isso que aconteceu. Então, o recurso do Ibermedia, na verdade, que era para ser um recurso para ser complementado por outro, ele funcionou como recurso de produção, a gente filmou com ele e depois a gente conseguiu um complemento pelo Fundo Setorial do Audiovisual e depois, para lançar, para distribuição, a gente conseguiu que o Canal Brasil entrasse como coprodutor também e aportou uma verba que possibilitou que a gente estreasse em salas de cinema. E isso foi bem bacana, a gente conseguiu ficar cinco semanas no Beira Mar Shopping, lá em Florianópolis, e isso foi muito legal, porque eu queria que o filme chegasse também no shopping. E no Rio, o filme ficou quatro semanas na Estação Botafogo, que é um cinema que tem um circuito de filmes culturais bem interessante. Então, deu uma visibilidade fora da bolha. Isso foi uma coisa bem legal. E aquilo que eu estava falando para a Juliana também, estava contando para ela da quantidade de jovens que ficaram sabendo do filme e que moravam em cidades pequenas do interior, pelos sertões do sul do Brasil também, no Nordeste também, muita gente veio de Goiás, enfim, de São Paulo, dos interiores todos, pedindo para como que as cidades não tinham sala de cinema, como que... Então, foi um movimento muito bacana, a maioria eram meninas e elas queriam, porque queriam ver, elas viram o trailer e se sentiram ali representadas, a gente quer, como é que a gente faz? e foi uma surpresa para muitas dessas meninas que não sabiam que tinha conteúdo do MST, rolou várias discussões, debates, vieram pais falar comigo depois, eu queria que você me mandasse conteúdos sobre o Movimento Sem Terra, porque eu não conheço nada, minha filha veio me perguntar, foram pais que não tiveram a mesma reação do personagem. E teve uma coisa interessante num assentamento de Fraiburgo, em Santa Catarina, eu fui exibir o Terra Cabocla depois lá, na escola, o diretor da escola veio falar comigo, Marcia, você tem que se esconder dos pais aqui, porque já tiveram dois jovens que repetiram a jornada dos seus personagens e fugiram com os namorados de moto, sem carta, sem CNH. Então, tua cabeça está previa aqui. Teve isso também. Alguém tem alguma questão? Ainda não? Então, vou continuar. Eu fico pensando, estou iniciando nesse caminho do audiovisual e eu fico pensando que nas produções que a gente faz sempre nos colocam muito a pensar quem nós somos. E nessa tua trajetória em retratar a identidade, tu coloca a prova também? Tu coloca a prova a tua própria identidade? Não, com certeza. Isso aí é algo que a gente carrega. muita gente me pergunta. Eu sou nascida no Rio de Janeiro e muita gente fica espantada. Nossa, mas você, carioca, enfim, estranho você ter esse desejo de fazer esse recorte no seu trabalho. Eu acho estranhas perguntas. Por que a gente é uma coisa só? Eu tenho uma dificuldade de ser uma coisa só, são várias coisas. mas, assim, se você for pensar, eu sou filha de uma carioca com um mineiro. Esse mineiro, meu pai, já faleceu há muito tempo, ele era filho de um baiano com uma matogrossense. Que essa matogrossense tinha uma origem guarani e esse avô baiano tinha uma origem muito sertaneja. e a minha mãe é filha de um português com uma cearense. Que, se você for tentar estudar essas origens, então, na verdade, todos nós aqui somos frutos, enquanto brasileiros somos branqueados e frutos dessa raiz agrária, se a gente for parar para pensar. Então, eu fui uma pessoa que sempre foi muito curiosa, sempre viajei muito com meu pai pelos interiores, eu passava as férias com a minha avó no interior de Minas Gerais, então, ia de carro, cruzava os sertões do Brasil, aprendia a ter respeito pelas histórias dos outros, especialmente pelos mais velhos, que é uma coisa que a gente aprende muito dos sertanejos. e acho que, de alguma maneira, eu carrego essa... Quando eu fico em dúvida, eu vou lá revisitar a menina que eu era, curiosa, para ver se estou indo no caminho certo. Eu queria saber de agora, o teu filme em produção é A Luta da Erva, que foi o último edital agora, e eu queria saber se você podia compartilhar um pouco desse processo e dessa temática. A Luta da Erva, eu ganhei o edital passado da Fundação Catarinense de Cultura, está fazendo um ano, e a gente recebeu parte dos recursos, e ainda estamos esperando, porque a Ancine está parada, estamos esperando a liberação dos recursos, mas eu já comecei o projeto de pesquisa, na verdade, é uma trilogia, o Terra Cabocla, sobre a Guerra do Contestado, que foi exibido aqui, que originou A Maravilha do Século, que fala sobre o monge São João Maria, que esteve aqui no Cerro do Campestre, a gente filmou aqui, ainda tem a tradição lá da festa de Santo Antão, e a gente descobriu que o monge deixou seguidores e fiéis por toda a América Latina, foi morrer nos Estados Unidos da América, e A Luta da Erva fala sobre o extrativismo da erva mate, que é um ofício étnico, um ofício que vai ser filmado no oeste de Santa Catarina, com os extratores da erva mate, que são, eu diria que, mais de 90% caboclos. Então, é tentando dar visibilidade a uma parcela da população do sul do Brasil, que o resto do Brasil, e até o sul do Brasil mesmo, desconhece ou invisibiliza. Mas não é só a Luta da Erva, eu tenho essa série que se chama Submersos, que deve estrear agora no início, eu não sei ainda a data de estreia, mas são 13 episódios de uma hora, é uma série de ficção, também uma coprodução com a Argentina, filmado em Florianópolis, em Córdoba, então é a minha estreia num segmento que eu nunca imaginei na minha vida foi dirigir, que não são roteiros meus, eu codirijo com dois diretores argentinos, vai passar no Paramount Channel, é um canal de TV a cabo e depois vai passar no Prime Box Brasil. É isso. Márcia, minha questão é a seguinte, como você é 100% documentarista, é a questão de como você trabalha o lugar de fala dos seus entrevistados e de como você transportou a questão do lugar de fala para a sua ficção. Pergunta difícil. Eu, na verdade, tenho cada vez mais dificuldade, acho que essa questão de lugar de fala às vezes fica fora do contexto. Eu tenho algumas críticas hoje sobre a forma como as pessoas colocam essa preocupação no lugar de fala, geralmente é pessoa que menos respeita o lugar de fala. mas não saberia dizer. Acho que eu não sou mais 100% documentarista, eu já perdi a virgindade. E agora, então, com essa série de 13 episódios de uma hora com um elenco de mais de 80 pessoas, eu poderia interpretar a sua pergunta na questão de como trabalhar isso, transformar isso em diálogo nos roteiros e como transformar isso na direção de ator. No caso do Fagundes Emanuel, vou dar alguns exemplos, que é esse menino que era de São Paulo, a gente pegou o Fagundes Emanuel e, no processo, levamos ele para o assentamento, para o acampamento, para ele, ele chegou a dirigir trator, dormiu em barraca de lona, conviveu com as pessoas. e tinha uma coisa que eu queria que ele percebesse, porque o Fagundes, apesar de ser um rapaz cosmopolita de uma cidade urbana, de uma superurbana, a maior cidade do Brasil, a família dele é pernambucana e de um bairro de periferia de São Paulo. E, quando eu conheci os pais dele, e o pai dele assistiu o filme lá no Perus, lá em São Paulo, ele chegou para mim e falou uma coisa que talvez o Fagundes não tenha se tocado até então. Ele falou, olha, minha filha, para mim, minha filha, você está vendo isso tudo aqui, esse bairro todo aqui, isso tudo aqui foi uma ocupação. Eu construí aquela casa, eu construí aquela casa, eu construí aquela casa com a minha mão, e eu era o pedreiro. Então, você vê, o Fagundes, na verdade, de alguma forma, estava contando a história dele. Então, a questão de trabalhar o diálogo, a questão de trabalhar a direção do ator, a transformação dele no personagem, a incorporação dele no personagem, acho que passa muito pela questão de você buscar essa verdade que está ali, talvez, que eu talvez traga um pouco da experiência do documentário, de prestar atenção como que as pessoas falam diferente, de quebrar as formas do dizer e dessa pessoa tentar compreender por que que fala assim, por que que tem uma pausa nesse momento. Então, é desafiador, é bem desafiador. Às vezes, assistindo cinema me incomoda, porque eu vejo que esse personagem está deslocado, não falaria assim. Alguém mais? Eu vou mudar um pouco o caminho de novo do debate, não vou falar tanto de identidades, mas uma coisa que me interessa muito, principalmente para quem produz aqui em Cita Maria, interior. Eu vejo muito aumentando os debates a respeito de produção no interior e acho que isso é fundamental. A gente tem cada vez visto mais o interior do país por telas por aí. Mas a gente tem uma grande dificuldade, que não é nem uma novidade, que é levar para as diferentes telas. Conseguir a circulação desse material. Eu queria saber como é que foi que vocês conseguiram entrar nessas janelas, por exemplo, com a produção com o Canal Brasil, o Canal Ocur, a Prime Box. Porque a gente, na TV Ova, a gente já tentou e a gente percebeu que a gente precisa sair de Santa Maria para conseguir fazer isso. Sair no sentido de que precisamos estar em todos os eventos que estiverem em discussão de circulação audiovisual e ir para pitching, porque, que, se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir escoar o que a gente produz de outra forma, a não ser pelo YouTube ou sessão itinerante. Então, Nelias, foi exatamente assim que a gente conseguiu, indo para os encontros, indo para pitching, levando o material embaixo do braço, fazendo promo, teaser, material promocional, porque hoje as pessoas não querem ler nada, você tem que mostrar visualmente qual é a sua proposta. e aquela coisa da teimosia, da persistência, porque tem produtoras, muitas produtoras, produtoras grandes que estão sempre ali na frente. Então, como uma produtora pequena, para você chamar a atenção, você tem que ter algum diferencial e você tem que conseguir condensar a sua ideia em um material promocional visual muito bom. Então, foi... a gente tem uma parceria com uma pessoa que tem esse perfil de ir nos eventos, de encontros de mercado, que é chamado encontro de mercado, que acontece em festivais, a parceria do Lu em Sagitário, porque, para você participar do Ibermedia, para você mandar seu projeto, seu roteiro, você tem que ter uma coprodução com algum outro país ibero-americano. Então, eu fiz o roteiro junto com o Will Martins, na primeira versão do roteiro, e aí a gente teve que encontrar uma coprodutora argentina que topasse entrar como coprodutora. E a gente conseguiu isso em um festival chamado Ventana Sur, que acontece em Buenos Aires todos os anos, que é bem interessante, que estão produtores da América Latina. Então, a gente fez esse contrato de coprodução que possibilitou... É um caminho muito longo e demorado. Nada é muito rápido. O roteiro original do Luiz Sagitário é de 2012. Então, pense, eu só fui viabilizar ele, filmar ele em 2015. Então, é um percurso longo, tem que ter muita teimosia. E, basicamente, foi assim que a gente conseguiu ir comendo pelas beiradas. Agora, a distribuição do Lua, a gente tinha uma distribuidora também, a Hello Company, de São Paulo, mas eles não acreditavam muito no projeto. Então, a gente fez um esforço nosso, grande, de nós mesmos entrarmos em contato com as salas de cinema, mandar o trailer, insistir, voltar. E, às vezes, o dono da sala de cinema, que pensa igual a um dono de padaria, ele diz assim, tá, eu vou estrear na próxima semana, quinta-feira que vem eu vou agendar o Lua e o Sagitário, mas aí o Velozes e o Furiosos, sete, tá bombando. Aí ele te fala assim, vou adiar uma semana a estreia, porque o Velozes e o Furiosos entrou na quinta semana com o público a sala cheia. Então, por isso que é tão importante no sinal brasileiro a gente ir logo na primeira semana, porque isso vai garantir que aquele filme fique na outra, porque a mentalidade é essa, ele tem que ter pelo menos 60% de ocupação da sala para manter o filme na semana seguinte. O Lua em São Paulo foi bem ruim, foi a cidade que ele foi pior, porque na primeira semana, quando as pessoas, quando os amigos de São Paulo se tocaram que o filme estava passando, no Itaú, Augusto, alguma coisa assim, o filme já tinha, a sala já tinha tirado o filme da sala. Mas teve uma coisa que a distribuidora fez, o filme foi vendido para oito empresas aéreas, nenhuma brasileira. Mas ele foi para Air Canada, ele foi para Etiópia Airlines, ele foi para a Itália, Air France, uma outra norte-americana. Ele foi para várias... Isso foi muito bacana. Teve muita gente que assistiu nos voos o filme, que não tinha conseguido assistir na sala de cinema e assistiu no voo. E pensando, então, como você disse, no cinema brasileiro, eu já ouvi, todos nós já ouvimos falar que o Brasil é conhecido como o país do futebol, do carnaval, das mulheres. Você acredita que, a partir da discussão de identidades dentro do cinema brasileiro, a gente consegue desconstruir um pouco essa imagem para o exterior com o cinema brasileiro, mostrar que não é só isso? Acredito que sim, com certeza. A gente quebra isso, mas a gente está longe de ser o país do cinema. Aí é que está. A gente ainda continua sendo o país disso tudo que você falou e da caipirinha também. A gente falou agora dos empecilhos de distribuição, de circulação e no início de empecilhos de produção, que é a verba mesmo. que outros problemas você vê na hora de fazer um filme, mesmo relacionado ao financeiro? E quais as alternativas que você enxerga hoje para quem está começando para produzir cinema aqui no Brasil e no interior? em relação a questões, a problemas, digamos assim, na realização, eu posso falar um pouco da minha experiência como professora de cinema durante muito tempo. Eu percebia os alunos entravam com muita ansiedade, todo mundo queria dirigir. Todos, você pegava uma sala, assim, teve uma época que o curso de cinema bombou, que tive 48 alunos, isso era difícil, ter 48 alunos. Aí, eu perguntava, era a primeira fase, eu dava aula na primeira fase e na última fase. E todos queriam ser diretores. Então, eu vejo isso uma certa, acho difícil, assim, você querer ser diretor e só. Então, acho que tem uma dificuldade, assim, talvez, de compreender a tua aptidão e compreender a questão do cinema enquanto um ofício, uma atividade de coletividade. Trabalhar em coletividade, trabalhar em equipe, entender a sua função, entender esse mecanismo que tem um objetivo, que é a obra em si, e aí você se doa para aquela obra. Então, administrar pessoas, pessoas que não pensam que estão ali como trabalhadores, pensam que estão todos ali como artistas, e aí você vem provocar o que é ser artista também. Então, isso acho que é uma das dificuldades que estão fora da questão do recurso, fora de outras questões. Agora, a gente está com uma dificuldade, uma ameaça eminente que é a censura, que é uma ameaça que está chegando, que chegou. Esse edital agora que foi paralisado pelo governo federal, foi paralisado por conta de censura, então, é algo que é abominável dentro de uma sociedade que ainda se diz democrática. Então, é algo a gente conseguir também vencer, essa questão da censura. E a outra pergunta, não me lembro mais qual que era, você tinha feito duas numa. mas era a relação dos empecilhos e também, hoje, quais são as melhores formas para quem está começando de realizar audiovisuais? Puxa, essa aí eu vou ficar devendo, nunca sei qual é a melhor forma. Eu acho que não existe muito isso, acho que cada um tem que encontrar, construir o seu caminho. Eu acho que o primeiro passo é gostar de cinema. Eu também tive alunos que faziam cinema e não iam ao cinema, não assistiam filmes. Então, a referência, a formação audiovisual, que é um processo de alfabetização, eu acho que o audiovisual era algo que deveria ser exibido nas escolas, deveria fazer parte, é uma ferramenta de debate, de discussão, de questionamento, de liberdade, de um monte de coisa. mas às vezes eu vejo, as pessoas querem fazer filmes, querem fazer audiovisual, querem estudar cinema, mas não vão ao cinema, não assistem filmes e quando assistem, assistem as mesmas coisas. Então, eu acho que o primeiro passo é assistir filmes, ler livros, conversar com pessoas que estejam fora da sua bolha, ter interesse pelo outro que é diferente de você, porque aí você vai conseguir construir um diálogo de um lugar de fala diferente do teu, botar um diálogo na boca de alguém que é de uma classe social, de um ambiente diferente do teu. Então, eu acho que o primeiro, acho que o caminho para alguém que quer ser realizador é se abrir, abrir, consumir arte também, consumir cultura, ir ao teatro, e se interessar pela vida além da vida cotidiana. Alguém tem mais alguma contribuição, alguma reflexão, quer compartilhar algum trabalho que esteja fazendo? mas eu queria também te escutar, Márcia, tem uma trajetória gigante, sobre a questão da organização da classe, que você falaste muito em um trabalho coletivo, e é o que a gente acredita também, e no início da tua fala tu falou em uma possibilidade de criação de políticas públicas chamando pessoas que acreditavam nesse trabalho coletivo também. Então, como é que tu vê a organização da classe, do audiovisual brasileiro e que experiências tu tem aí desses embates para conseguir políticas públicas para o setor? Eu acho que o que se construiu até hoje no Brasil com o audiovisual, o que se alcançou junto das políticas públicas e editais e Ancine e fundo setorial foi tudo fruto dessa organização da classe, que veio lá das ABDs, das antigas ABDs, que isso acontece acho que em todos os setores, quando a gente começa a conquistar as coisas e quando a gente começa a criar, a ter uma produtividade, a sensação que se tem, e na verdade não é só uma sensação, é um fato, que as pessoas começam a se desorganizar, porque estão tão envolvidas nos seus trabalhos, nas suas produções, que estão sem tempo também de se dedicar e a gente percebe que houve sim nos últimos anos um esvaziamento das organizações, das classes organizadas, as ABDs se enfraqueceram, aí teve o sindicato patronal se fortaleceu muito, hoje você tem um sindicato patronal por estado bem fortalecido, e eu acho que a gente está num momento agora de reorganização, o que eu percebo, as mulheres do audiovisual criaram, estão se organizando também, estão se fortalecendo também, um outro movimento que é recente, que eu acho que vem de cinco anos para cá, então a gente está num momento de transformação e de percepção de que vamos se fortalecer novamente, para a gente conseguir lutar e não voltar para trás. É isso. Pessoal, tem mais alguém? Eu levo. Sobre isso que você acabou de falar, o audiovisual hoje no Brasil como fator econômico, como importância econômica é mais importante que o turismo, por exemplo, e envolve em torno de 350 mil pessoas, ou seja, não é uma, não é nada que se possa não levar em conta, mas essa importância na geração de emprego e renda não tem nos favorecido para que assumamos a importância que temos. E me parece assim, os movimentos de organização que existiram, eles foram muito tópicos, foram muito focados, não houve propriamente uma busca de uma organização enquanto setor econômico. E como você vê essa questão da não estruturação como setor econômico dentro da economia criativa, que é uma amplitude muito grande? Eu gostaria que você, que está há tanto tempo na estrada e que tem toda essa bagagem, como você vê essa questão? Você é o rei das perguntas difíceis. Bom, eu não sou uma pessoa muito boa para falar de economia. Na verdade, o meu sócio seria a pessoa ideal para debater contigo a questão do cinema enquanto atividade econômica fortalecida e organizada. Eu acho que há uma dificuldade muito grande, talvez, pela falta de... Eu vou responder de uma maneira que eu acho que não tem a ver com o que você está perguntando, mas é o meu olhar. Eu acho que uma das grandes dificuldades que as pessoas têm compreender o cinema enquanto atividade econômica, enquanto uma indústria. Eu detesto esse termo indústria criativa, porque eu acho que são duas palavras que brigam entre elas. Mas... Porque a gente não teve essa democratização de acesso aos filmes. Isso não existiu. se pensou lá e existe um projeto chamado Programadora Brasil nos dois primeiros do governo Lula, no segundo governo Lula que se criou a Programadora Brasil, que foi muito legal que as pessoas recebiam os títulos, tinha uma distribuição para escolas, para instituições. Eu participei da Programadora Brasil com alguns trabalhos. Era muito maravilhoso. E isso acabou. Não se teve um projeto de criar, por exemplo, uma Netflix só de filmes brasileiros, subsidiados. A Argentina tem isso. Tem um canal chamado Odeon que você consegue assistir tudo quanto é filme argentino. Acho que por um valor... Ou é de graça, ou alguns filmes é um valor ridículo. Então, isso não foi pensado. Isso foi pensado em uma legislação que obriga o canal a cabo a exibir tanto por cento de uma cota de tela para o cinema e uma... Só que a cota de tela para o cinema é para esse cinema de shopping, que é para uma elite. E a TV a cabo é uma TV para uma mesma galera. Então, o cidadão não vê o porquê de ter tanto dinheiro para um negócio que não volta para ele. Não existe isso. Então, eu acho que esse momento agora que a gente está vivendo de crise no setor. Eu vejo, eu converso com as pessoas fora da minha bolha e elas acham que está certo, porque elas acham realmente que nós, a visão que se tem da gente é que eu não sou uma trabalhadora, assim como ela, como eles. Que, na verdade, eu vivo num outro mundo. então, você fazer as pessoas compreenderem que é um trabalho árduo, que a gente trabalha muito, num ritmo, no set de filmagens são 12 horas de trabalho por dia, com intervalos pequenos, às vezes sol, chuva, situações críticas, às vezes, de trabalho. e que é um trabalho como o outro qualquer. Então, as pessoas veem os festivais, o glamour dos festivais, é isso que chega, o elenco, os atores, e acham que a gente vive nesse universo, não se desconstruiu isso. Então, não tem como também existir alguma pressão da sociedade, comprar uma briga com a sociedade do cinema enquanto indústria, enquanto gerador de renda, porque nunca chegou para as pessoas esse retorno. O que a maioria da população brasileira entende enquanto audiovisual brasileiro são as novelas da Globo ou o Jornal Nacional, o Jornal Nacional não, o Globo Repórter como documentário, e pronto, porque não teve uma política pública também de acesso, de democratização de acesso ao audiovisual. Esse é o grande confronto de linguagem, porque quando a gente produz no interior, e aí a gente trabalha muito com isso e vai exibir para as pessoas com quem a gente produziu, a gente tem muita discussão sobre que linguagem que a gente vai trabalhar. Já teve, na minha banca, teve um professor que falou assim, eu não entendo esse pessoal que faz documentário e para a primeira pessoa que exibe são as pessoas que registrou. Mas é que aí vem quase que uma discussão se eu faço só cinema, arte, se eu faço, enfim, mas o que eu queria dizer, na verdade, é isso que você está falando, de o quanto que a linguagem da televisão é muito forte e ela conflita quando a gente vai produzir um documentário, porque eu também não, dependendo, a gente fez uma série sobre distritos, eu não posso dar uma viajada muito grande na linguagem porque as pessoas de lá não vão se reconhecer só por esse fato. E aí o documentário funcionou para quem, afinal? Então, são conflitos que também vêm junto nessa formação de público, enfim. Mais um comentário. Mais alguém? eu não faço perguntas. Eu sou muito tímida para essas coisas. Então, a gente encerra, não é? Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer muito a Márcia, foi uma primeira experiência aqui, estava um pouco nervosa, mas eu acho que foi uma noite muito proveitosa e muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada.